Na área da saúde, educação, a parte da limpeza da cidade e agora com 103 milhões a menos para o próximo ano sabemos que vai ser um ano difícil também para os munícipes do nosso município. A gente sabe que o próximo orçamento é para o próximo prefeito, porque o prefeito que entra ele trabalha com o orçamento feito pelo seu antecessor, então no próximo ano estaremos aí com 103 milhões a menos. E isso não é bom, porque a saúde, eu acredito que deve pagar com isso, a educação, os serviços públicos e a parte de investimento também, acaba ficando a desejar. Então essa crise afetou de fato os municípios, principalmente Sorocaba. Então é uma pena que o nosso orçamento podia estar crescendo aí 10, 12%, mas infelizmente está caindo. Então eu convido a todos aqui para o próximo dia 13, às 9 horas, aqui no plenário da Câmara, uma audiência pública para que nós possamos discutir o orçamento, a LDO do ano de 2017. Então para o próximo ano. Então fica aqui o convite. Obrigado.